Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse anelzinho aqui de sapinho, super fácil e bem rápido de fazer. Eu já ensinei aqui no outro vídeo fazer um anel de sapinho, só que esse daqui é um modelo diferente, é bem mais rápido, mais prático, tá? Mas se você quiser aprender o outro modelo também, tá aqui no canal, já disponível. É um modelo um pouquinho, com nível de dificuldade um pouquinho maior, mas super fofo também, eu adorei fazer os dois. Então, se você quiser fazer pra vender agora, no final de ano, pra presentear, é super fácil, rapidinho, você consegue fazer. Em menos de cinco minutos, você consegue fazer esse anelzinho. E usa pouquíssimo material, que também é uma boa, né? Dá pra fazer bastante. Então, gente, já convido vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação. Então, deixem um like, compartilhem o vídeo, deixem também comentários, que é super importante, ajuda bastante o canal. Tá bom? Então, vamos aos materiais! Nós vamos utilizar a miçanga Jablonex número 9 barra 0, nessas cores aqui, preto e verde. E fio de nylon 020, é mais ou menos 15 centímetros, é o suficiente. Então, a gente começa colocando algumas miçangas na cor verde, no fio. Então, você vai preenchendo aqui com... Não tem uma quantidade certa, depende muito do tamanho do anel que você vai fazer. Pode preencher mais ou menos essa quantidade, porque assim a gente faz o acabamento na parte de trás do anel. Então, agora a gente coloca uma miçanga preta... E três miçangas verdes. Sempre segurando aqui, ó, pras miçangas não saírem, tá? Aí, você traz mais ou menos aqui pro meio do fio. E aí, você separa aqui e volta com a linha, com o fio, aqui por dentro da miçanga preta, assim, nesse sentido, ó. Pronto, já fizemos um olhinho do sapinho. Gente, esse é o anel mais fácil que eu já fiz até hoje. Agora, a gente preenche, coloca mais algumas miçangas verdes. A gente preenche, então, com mais cinco miçangas verdes. E agora, pode fazer o outro olhinho. E é bem simples, né? É uma miçanga preta e três miçangas verdes. Aí, a gente traz aqui... Sempre segurando aqui, ó. Eu acabei de falar. Sempre segurando aqui pra não soltar, tá? Se você quiser até prender com uma miçanga, se você achar mais fácil. Mas, aqui tá tranquilo, então, eu vou fazer assim mesmo. Ó, aí, a gente volta com o fio por dentro da miçanga preta. Aí, você traz aqui pra perto do outro olhinho. E já fizemos o sapinho. Agora, é só preencher com a quantidade de miçangas que você quer pra fazer o anel. E aí, você vai medindo aqui. E agora, você já pode dar aqueles três nozinhos e fechar o anel. E aí, pra não cortar aqui muito rente ao nó, você passa os fios dentro de algumas miçangas. Pode puxar pro nozinho entrar dentro das miçangas. E agora, é só cortar aqui o excesso de fio. E o nosso anel de sapinho está pronto, gente. Fala a verdade. Não é super fácil e super rápido de fazer? E fica uma gracinha, né? Eu já ensinei aqui aquele outro modelo no canal. Deem uma olhadinha pra quem quiser fazer algum um pouco mais sofisticado. Mas esse daqui é pra quem quer uma coisa rápida, fácil e fofinha também, né, gente? Então, mais uma vez, convido vocês, se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Então, nós vamos ficar agora com vídeos três vezes por semana, toda terça, quinta e sábado, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!